E aí, doutores e doutoras, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, quinta-feira, eu fui fazer a edição ali para apurar quantos inscritos tinham e houve um pequeno problema com o nosso sorteio, tá bom? Eu já vou explicar para vocês. Antes eu quero mostrar aqui para vocês que eu comprei aqui esse bundle de 80 Battle Pass Levels e quatro imortais do tesouro 1, quatro imortais do tesouro 2. Galera, eu não acreditei. Tanto é, eu nem estava acreditando, porque como era só quatro, a chance era bem pequena. Mas, quando eu abri o tesouro 1, eu fiquei impressionado, porque eu consegui ganhar pela segunda vez o ultra-raro do Slark. Aprisionamento Marítimo. Enfim, galera, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu consegui ele. Pela segunda vez. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, o primeiro eu vendi, porque valia a pena vender. Tanto é que eu vendi ele por 200 e alguma coisa. Não lembro se foi 250 reais. E aqui eu fui olhar ele, está 130. Então, esse eu não vou vender. Esse eu vou ficar com ele, porque eu iria comprá-lo posteriormente. Bom, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês que eu consegui. Incrível. E, bom, o probleminha que deu no sorteio de amanhã é o seguinte. Eu tenho aqui 139 inscrições apuradas. O que isso quer dizer? Que eu fui lá no YouTube, olhei as inscrições. Não é esse YouTube aqui. Eu vim aqui no YouTube, galera, apurar as inscrições. Está em gerenciador de vídeos, comunidade, inscritos. E aqui, galera, tinha 179, porque agora já veio para 200, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. Veio para 200 inscritos. Só que o que acontece? Vamos ler juntos aqui. Apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente são exibidos. O que acontece, galera? Lá nas privacidades do seu canal no YouTube, tem a opção de você não deixar público quem você segue no YouTube, em quais canais você se inscreveu. O que eu preciso, galera? Eu preciso que, temporariamente, até domingo, todas as pessoas que se inscreveram no canal e tenha essa opção de privacidade ativada, desative para que no domingo eu consiga apurar todos os inscritos. Hoje é quinta-feira, eu estou dando um prazo. O sorteio seria sexta. Estou adiando para domingo, para que todos possam ir lá e desativar. Eu vou ensinar para vocês como fazer. É muito simples. Você vem aqui em configurações. Você vai lá na sua fotinha do perfil do canal, clica em configurações e vai vir para cá. Na aba do canto esquerdo, lá no superior esquerdo, tem a opção privacidade. Você clica nela e desmarca essa opção aqui, manter todas as minhas inscrições privadas. Você vai desmarcar ela, porque pelo que eu percebi, ela vem marcada assim que você cria o canal. Então, muita gente tem essa opção. Por que eu acho isso? Porque eu não marquei. Esse canal é novo e os meus outros canais não têm isso marcado. Mas esse que é novo, tem. Então, por padrão, o YouTube deve estar colocando essa opção ativa. Então, desative ela até domingo. Quando for no domingo, de manhã, eu vou estar apurando. Depois do meio-dia, se você quiser voltar para essa opção, você pode voltar. Porque até meio-dia eu já terei apurado todo mundo. Vou fazer o vídeo à tarde. E até domingo à noite, eu já terei postado os ganhadores, galera. Então, vamos lá. Já vou até salvar o meu aqui. É isso. Então, galera, é simples. Vem aqui, desmarque essa opção. Para que, quando eu venha aqui nos meus inscritos, eu possa apurar todos vocês que se inscreveram para eu colocar no sorteio. O sorteio será feito aqui nesse canal. Nesse canal, nesse site. Tá bom? Sorteador.com.br Eu ia fazer no sorteio.me, no Facebook, mas eu não achei muito legal. Achei meio complicado. Porque eu não entendi muito bem como funciona. E não tinha tempo para entender como funciona. Deve ser a coisa mais simples do mundo. Mas eu estava com pressa. Então, eu escolhi esse aqui, que ele é muito mais simples, galera. Ah, e o outro motivo de eu não ter escolhido ele. Porque ele, eu só posso fazer até 200 pessoas. Salvo engano. Acho que é isso mesmo. Até 200 pessoas. E passou de 200. E como vocês viram aqui, já está com 200 inscritos. Eu não ia conseguir fazer um sorteio gratuito. Então, para não ter ônus para mim, eu vou fazer nesse que é gratuito. E vai ajudar todo mundo. Beleza? Outra coisa, galerinha. Eu quero deixar claro aqui para vocês quais tesouros serão sorteados. Para não ter confusão depois. Eu vou sortear esses tesouros aqui. Como eu disse, eu vou sortear 15 tesouros imortais. Beleza? Então, eu escolhi dois tesouros do... Ah, eu sempre esqueço o nome desse hero aqui. Acho que é Elder Titan. Isso, Elder Titan. Elder Titan. Dois desse. Dois do Bloodseeker. Dois do Chaos Knight. Do CK. Dois da Lina. Três do Trent. E três do Pudge. Beleza, galera? Então, serão esses nessas quantidades. Posteriormente... O que eu quero? Eu quero ficar com dois de cada. Simplesmente isso. Posteriormente. Se eu ganhar mais tesouros. Eu vou estar sorteando no canal também. Porque eu não tenho nenhum interesse em ficar com tesouros aqui. A minha intenção é sortear tudo no canal. Inclusive, esses quatro aqui. Eles já estão... Quatro não. Não, esses dois aqui. Que eu quero ficar com dois. Esses dois aqui. Eles já estão para o próximo sorteio. Provavelmente eu vou sortear o raro. Eu quero fazer um sorteio triplo de raro. O que que significa? Quando lançar o tesouro três. Eu vou pegar um raro de cada tesouro. E vou fazer o sorteio. No caso... Eu não lembro. Eu acho que esse aqui... Isso aqui é raro, não é? Eu vou olhar depois. Mas eu acho que é isso. Ó. Um do... 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 Eu vou esquecer o nome dele. De... Cotley. É... Keeper of the Light. Isso. Um do Keeper. Um da Aranha. E o próximo tesouro. Beleza? Vai ser um triplo. Então quem ganhar, vai ganhar três tesouros raros. Tesouros. Ó. Três imortais raros. Beleza? E... É isso. Tá bom? Por enquanto serão esses. Eu pretendo sortear alguns tesouros de colecionador. Dessa temporada de 2017. Eu tenho vários aqui. Tá vendo? Eu vou estar sorteando alguns. Eu vou fazer uma enquete depois com qual que a comunidade... Beleza. Isso aí. Qual que a comunidade prefere. Tá? E vou sortear. Inclusive o do Tinker. Tá, galera? O do Tinker que é raro. Eu vou sortear ele também. Mas isso será posteriormente. Por enquanto vamos nos ater a esses 15. E para fechar o vídeo, galera. Me desculpe por estar sendo tão longo. Mas para fechar o vídeo, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu até fiz uma postagem na página do Facebook. Eu não esperava que a repercussão ia ser tão grande, galera. Tanto é que eram só 10 imortais. E eu aumentei para mais 10. A primeira vez que eu ganho 2 mil, galera. A primeira vez. Eu só ganhava 500 e 750. 500 e 750. Só isso. Mas enfim. É isso aí. A sorte hoje tá boa. Ganhei ultra raro do Slack. E ainda ganhei aqui. Slack tá gostando de mim esse piado. Mas enfim. Galera. É isso aí. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Foi muito bom saber que a comunidade Dota Brasil quer fazer o nosso cenário aumentar. Beleza? E é isso aí. Vamos continuar lá. Quem não tá com o perfil privado, já está cadastrado ali, já foi apurado. Mas quem está com o perfil privado lá nas inscrições, tem até domingo. Beleza, galera? Muito obrigado. É isso aí. Me desculpe por qualquer coisa. E valeu, galera.